Há algum tempo, tinha visto um vídeo de uma faca na fivela. Achei interessante. Seria uma boa edição da minha leção de facas. Por isso, acho que hoje vamos fazer uma. Ok. A começar este projeto cortei um bocado de ferro com as dimensões aproximadas do que eu queria. Depois, lixei contra uma superfície plana. Neste caso estou a usar ali um mosaico para ficar 100% liso. De seguida, usei um template que eu tinha feito para fazer as marcações da parte onde mais tarde passará a fivela. Esta parte é crucial que tenham dimensões compatíveis com algum cinto velho. Vão perceber, em princípio, o porquê no próximo vídeo. Aí, posso transferir o template. Fiz quatro furos, um em cada canto. Para além de mais um grande furo lá à frente que serviria de abrocaricas e mais dois mais pequeninos. Um que serviria de fixação da fivela ao próprio material do cinto e outro que serviria para pôr uma fivela para pôr aquela coisa que define perto ou cinto. Não estou a lembrar do nome. Mas enfim, tenham apenas em atenção que ao furar, ao fazer estes furos usem bastante óleo e uma velocidade baixa para prolongar a vida das brocas. Em seguida, com uma pequena mini serra usando aqueles pequenos barquinhos que vêm para fazer desenho por aí fora usei uma serra de corte de ferro e fiz os cortes na zona onde iria ser a fivela. Estes são apenas os passos mais importantes deste processo. Depois, foi preciso refinar e tive que fazer uma limagem ali assim à volta. E demorou, demorou, demorou muito tempo. Após isso, foi a altura de tratar dos contornos da faca e dar o perfil. Esta parte não tem nada que saber. É apenas pegar na guardadora e cortar pelas linhas marcadas anteriormente. Com a ajuda de um esmeril e um disco de amulado na lavadora tratei do gul. Nesta parte convém não fazer um lume definitivo pois fica uma parte muito fina e é possível que haja demais deformações nessa zona. Eu optei por deixar cerca de um milímetro ou dois e depois então, depois de fazer o tratamento térmico e demorou ser a lâmina, faria mesmo o gulmo definitivo. Posteriormente, com a ajuda do maçarico coloquei um parafuso em um dos furos e era este parafuso que vai servir para fixar a faca à pele do centro. Após isso, foi a altura de tratar da guarda de fivela que não foi mais do que um prego que eu enfiei e dobrei. Esta parte não aparece no vídeo mas deu-me bastante luta e teve que ter algumas limagens por aí fora. De seguida, a altura do tratamento térmico. Basicamente com esta minha mini forja que está aqui em um dos meus vídeos link na descrição mas isto não é mais do que uma lata com gesso ao qual nós ligamos ali o maçarico. Enfiamos a faca lá deixamos aquecer o ferro até se tornar um magnético e depois mergulhei em água. Neste caso, vocês podem mergulhar em água em óleo mas como isto se trata de um bocado de ferro que não teve assim nenhuma transformação significativa não foi forjado nem nada podem mergulhar em água e fiquei com uma lâmina endurecida. Bem, este vídeo já está a tornar um pouco longo por isso vai haver uma parte 2 em que vou tratar dos acabamentos finais e por aí fora. Como sempre se gostaram deste vídeo deixem like não se esqueçam de subscrever e vemos-nos no próximo. Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma